Bom dia, hoje é dia 20 do 11 de 2023, saindo agora aqui de Senhor do Bom Fim, sentido Petrolina. Quero deixar um abraço a todos vocês, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, um abraço a todos vocês e um bom dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, obrigado meu Deus por esse dia maravilhoso que você nos concedeu. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem me abençoado, Pai. Obrigado Jesus, porque o Senhor tem me abençoado, todos aqueles que me seguem, me acompanham, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos fortalece mais um dia, que a Tua graça chegue até nós, que nós sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que nós sejamos um só, diante da Tua graça, diante da Tua unção e no plano da graça, nós seremos recebidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu quero deixar um abraço especial aí para todos vocês que me acompanham, de todos, sem exceção, tá? Mas, por favor, se inscreva no canal, deixe sua curtida, também deixe seu comentário, tá? Apareceu aí um comentário, né, de crítica, mas Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é tão maravilhoso que Deus tocou no coração desse jovem, né, que criticou e ele voltou atrás, tá? Eu não fui contra ele, tá? De jeito nenhum. Eu sempre falo, nós não somos inimigos, nós somos amigos e Jesus chamou seus discípulos de amigos também. Então, eu quero dizer para vocês que crítica, não é só porque criticou é inimigo, não. Crítica, ela faz parte das rotinas das nossas vidas, né? Porque Jesus, ele viveu no meio de críticas também, ele foi criticado, ele foi perseguido e até morto, né? Mas nem assim ele deixou de perdoar o seu povo, porque quando ele estava na cruz do Calvário ali, ele olhou para aquele povo e ele fez uma oração, pai, pai, perdoa esses homens, eles não sabem o que faz. Então, gente, nós, às vezes, nós movidos pelo espírito maligno, movidos pela ganância, movidos pelo desejo de querer o eu, de ser o eu, né, ou qualquer outro tipo de coisa, nos leva a fazer coisas, ou falar coisas, ou dizer coisas, ou comentar coisas que nós não estamos com a intenção de fazer, né? Então, isso aí é usado pelo inimigo, né, para provocar uma continência entre meios cristãos, entre meios servos de Deus, né? Isso é prova, gente, servo de prova, tá? Mas eu amo esse irmão mais e mais em Cristo Jesus, tá bom, meu irmão? Está perdoado, não tem problema, tá? Só que eu queria que o povo vesse a crítica, né? Porque tem que aparecer crítica. Porque só elogio, só elogio, não, tem que aparecer crítica também, tá bom? Mas eu não fiquei de mal, não fiquei com raiva, não fiquei triste, não fiquei nada. Eu só queria mostrar para vocês que nem tudo é só esses flores, não. Nós temos espinhos também, tá bom? Nós temos espinhos também a atravessar nas nossas vidas, né? Mas que Deus é muito fiel, Deus é poderoso. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus pela vida do nosso amigo, meu querido irmão Geraldo, né? Ele é de Medina, mas, porém, mora em Goiás, gente, tá? Ele se identificou direitinho, olha, muito obrigado, meu irmão. Que a graça de Deus te alcança, não só hoje, mas sempre. Que nós possamos estar juntos. E juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? Um abraço, meu irmão, um abraço especial para você. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Olha, isso aí tudo é mover de Deus, viu gente? Tudo é permissão dele, tudo é mover dele, tá? Então, vamos lá, vamos caminhando na graça e na paz do Senhor Jesus. E nós vamos ser felizes aí na face dessa terra, enquanto aguardamos a vinda dele, né? Para nos buscar. Porque ele mesmo, lá em João 1, capítulo 1, ele fala, né? Crê em Deus e também em mim. Olha. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Crê em Deus e também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu não diria para vocês se não fosse assim. Então, ele tem a promessa de voltar e nos levar com ele. E para nós subirmos com ele, para que nós possamos ir com ele, nós temos que receber um corpo glorificado como ele recebeu. Né? Porque lá em 1ª Salão Anossense, capítulo 4, versículo 13 a 18, fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha. Então, quer dizer, aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Depois, nós que ficarmos, né? Os vivos, se nós estivermos na época, né? Nós vamos subir e encontraremos com ele os ares. E ali receberemos um corpo glorificado, tá? Um corpo glorificado. Esse corpo que Jesus recebeu lá no túmulo, quando ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, né? Ele foi sepultado lá. Então, ele recebeu um corpo glorificado. Tá bom, gente? Então, que Deus possa fazer nós todos entendermos a vontade dele, hein? Porque a vontade dele prevalece, né? Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E que Jesus, gente, ele caminhou pela terra e nos ensinou amar o nosso próximo, amar nós mesmos. Ele ensinou nós a obedecer as leis da terra, do homem, né? Melhor, as leis do homem. Porque ela foi dada e direcionada de Deus, né? Deus é que direcionou essa lei ao homem. Porque o homem estava perverso e continua perverso, né? E muito perverso, né, gente? Mas eu vejo hoje pior do que antigamente. Pior do que lá no Velho Testamento. Por quê? Porque o homem hoje tem a tecnologia para atacar o outro. O homem hoje tem a tecnologia para destruir a imagem do outro, né? E se deixar atrapalhado, né? Destrói até a imagem de Deus no nosso coração. Imagem, não estou falando de escultura, não, tá? A imagem é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos com nossos olhos espirituais, tá? Passa aquela imagem bonita na nossa mente. Até isso pode ser destruído através das redes sociais e através do homem, tá bom? Então, eu quero deixar para vocês que nós devemos buscar no Senhor Jesus e não em homens. porque eu estou aqui eu estou aqui falando com vocês mas o homem, ele é muito revecível. Hoje ele está vivo, amanhã já pode estar morto. Hoje ele é a seu favor, amanhã ele é o maior inimigo de vocês. Então, por isso que nós temos que buscar somente em um. Porque Jesus, ele jamais será inimigo. Porque ele veio, passou pela carne, sentiu tudo aquilo que nós sentimos, passou pelo vale que nós passamos e ele sentiu, ele viu, ele sentiu e ele passou por tudo, dando glória, né? Ao Pai. E assim ele diz, olha, todos os dias das suas vidas, vocês vão ser atacados. No mundo, tereis ou passareis pela aflição. Ele não falou que nós vamos ficar prostados diante da aflição, não. Ele falou que nós passaríamos pela aflição, né? Então, no mundo, tereis aflições. Mas, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Assim diz o nosso Mestre Jesus Cristo. Vinde a mim todos cansados. Você que está cansado de sofrer com a enfermidade, você que está cansado de sofrer na mão do inimigo, você que está cansado de não ter paz na vida, porque você está sendo atacado pelo vizinho por tudo na vida, né? Uma enfermidade fatal. Mas, olha, se você for pro joelho, orar, buscar no Senhor, você vai ficar liberto disso aí. Então, vinde a mim todos cansados e oprimidos. Porque a opressão, gente, ela vem de Satanás. A opressão. Mas a aprovação vem de Deus. Aleluia. Satanás te oprime. Ele é oprime mesmo, tá? Como ele oprimiu Jó, né? Tirando tudo, a sua saúde, tirando tudo que ele tinha, a riqueza, tirando nome, status, como Jó. Jó foi oprimido por Satanás. Porque ele pediu permissão a Deus pra fazer isso. E Deus permitiu. Mas, então, nós só somos oprimidos por Satanás, se Deus permitir. E quando Deus permite, porque ele sabe, ele conhece o seu interior, sabe que você vai vencer e serve de prova. Porque de Deus vem a aprovação. Então, Deus permitiu que você passasse por essa prova para consertar alguma coisa na tua vida. Nós não entendemos, gente. Nós temos que ter olhos espirituais. Porque as profecias estão se cumprindo. Mas nós não temos olhos espirituais. Nós temos olhos materiais para enxergar o irmão que falou mal do outro. Para enxergar o irmão que está mal vestido. Para enxergar o irmão que está cego de um olho, aleijado de uma perna. Nós temos olhos pra tudo isso. Nós temos olhos pra ver as mulheres, os maus feitos de um homem, de uma mulher. Nós temos olhos pra tudo isso. Mas nós não temos olhos espirituais para entender a vontade de Deus através da sua profecia. Aleluia. Então, gente, meu Deus do céu. O homem está cego. Mas Deus falou pra Isaías. Isaías, fala com o meu povo. Eles têm olhos, mas são cegos, né? Eles têm ouvidos e são surdos. Oh, aleluia. E Isaías dava chicotada naquele povo daquela época. E ele chicoteia até hoje nós através da sua palavra. Porque a palavra que Deus falou com Isaías lá, ele está falando com nós hoje. Ele é o mesmo Deus antes. É o mesmo Deus hoje e será eternamente depois. Então, ele está falando conosco hoje a mesma coisa. Porque a palavra de Deus que foi dita lá no passado, ela está em atividades na nossa vida hoje. No nosso tempo. Mas o nosso tempo vai passar. Porque Salomão diz que tudo passa. Mas, né? Tudo tem seu tempo aqui na Terra e tudo passa. Só a palavra de Deus que não passará. E ela se renova todos os dias em nossas vidas. Aleluia. E a palavra de Deus renovando em nossas vidas. Nós temos forças. Nós temos coragem. Nós temos forças espirituais para vencermos aí todas as batalhas que vier contra nós, contra o nosso corpo. Porque eu digo que você perdeu uma batalha nesse mundo aqui através do seu corpo. Mas o teu espírito está forte. E ele é resistente. E ele é mais do que vencedor. Porque Jesus já pagou esse preço na cruz do Calvário por mim e por você. Então, cabe você crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus é essa. É o poder que ele tem de fazer maravilhas em nossa vida. Tendo assim que ninguém tem mais poder do que ele. Ninguém tem mais força do que ele. Essa é a pura verdade. Então, eu adoro, exalto o nome do Senhor Jesus e não a homens. Não tem papo, não tem pastor, não tem padre, não tem diácono. Não tem ninguém, gente. Jesus é o único homem que veio aqui em carne e que era 100% homem, 100% Deus. Então, ele sendo 100% Deus, ele tem todo o poder sobre nós. Todo o poder. Tá bom? Ele tem todo o poder. Satanás tem poder? Tem. O mesmo poder que Deus deu pra ele, ele tem também. Mas, porém, Deus tem todo o poder. Tá? Então, ele tem poder de enganar o homem? Tem. Ele tem poder de direcionar o homem ao erro? Tem. Mas agora só que tem um detalhe. Quando Deus age, quem impedirá, né? Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, gente. Nem Satanás, nem o homem, nem o melhor homem da face dessa terra, mais rico, mais respeitado. Ninguém impede. Porque Deus é Espírito. E Ele é universal, tá? É universal. Ele unifica todos em um só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em nossas vidas para que nós possamos alcançar a salvação eterna através do Teu Filho e o Espírito Santo, Jesus. Somente Jesus disse que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, gente. Nós temos que passar por Ele, nós temos que confessar a Ele, nós temos que aceitar a obra de Ele na cruz, nós temos. E lá em Romano 9, 10, diz que a palavra está perto da nossa boca e se nós confessarmos com nossos lábios e cremos de coração que Jesus foi ressuscitado dos mortos, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Olha, nós temos que crer com o coração, né? Confessar, nós temos que confessar o nome de Jesus. Isso aí é claro. Nós temos que confessar, nós temos que... Nós temos que confessar e nós temos que também crer com o coração, né? Com o Espírito de coração e verdade, para que nós possamos ser salvos. E aquele que batizar, se for batizado, aquele que crer e for batizado, será salvo. Então, gente, nós somos salvos através de Cristo Jesus. É crendo nele, é crendo na obra dele, tá? É tudo isso que nós vamos passar aqui na face da terra. É uma prova da nossa fé. É uma prova que nós tenhamos... Nós temos um ser que veio aqui na terra, um ser homem, mas cheio do Espírito Santo, feito por Deus, porque ele nasceu de uma mulher e de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele não nasceu de um homem e de uma mulher. Então, por isso que ele não tinha pecado. Às vezes, os povos, as pessoas, não tem nada que fazer, começam a levantar a vida de Jesus. Diz que Jesus casou, diz que Jesus teve isso, teve aquilo. Não, Jesus, não. Ele veio como Cordeiro Santo e ele voltou como Cordeiro Santo para o Pai. Porque o Pai enviou ele para nos mostrar que nós somos capazes de lutar nesse mundo aqui e vencer. Mas só através dele, não de outros deuses. Porque Deus escondeu minúsculo, né? Quando Paulo chegou, gente, em Atenas, ele levando o evangelho de Cristo, né? O Cristo que morreu, ressuscitou, curou cegos, curou mudos, surdos, e que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas. Paulo chegou lá pregando esse Jesus, enchendo a bola de Jesus mesmo. Como eu encho hoje, né? Eu encho a bola mesmo, porque Jesus é o único. É o único digno de todo o amor, de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! E aí Paulo pregando, enchendo mesmo o peito para falar de Jesus Cristo. Paulo com um metro e meio de altura, um homem pequenininho, ele não tinha estatura, mas tinha poder de Deus dentro dele. Um homem que agora está com a cabeça de gigantado, de tanto sofrimento, que Satanás pisoteava ele. Fazia tudo no corpo dele, mas ele estava ali firme em Cristo Jesus. E ele chegou com toda a autoridade do Espírito Santo, pregando o evangelho de Cristo em Atenas. Em Atenas, no meio dos gregos, né? Onde nasceu aqueles homens que usavam aquelas florzinhas no terno, na roupa. Eles malhavam, ficavam com os corpos bonitos, né? Por isso que às vezes as pessoas chamam a Deus... Esse homem parece um Deus grego, né? Parece uma deusa grega, né? Por isso que o grego, gente, nasceu lá. Essa mania aí de musculação, de corpo bem formado, bem traçado, né? Nasceu lá, tá? Essa coisa de aparência, né? Aparência bonita, nasceu lá. Então, esse exorcismo do espelho, né? De olhar no espelho e se sentir bonito, nasceu lá. Então, Paulo chegou em Atenas pregando. Pregando o evangelho de Cristo e da salvação. Cheio do poder, cheio da glória, cheio do Espírito Santo. E eles meteram o pau nele. Prenderam ele, arrastaram ele pela cidade. E aí, eles tiveram uma ideia. Olha, o que esse tagarela tá falando? Ele chamava Paulo de tagarela, igual eu mesmo, viu gente? Eu também sou tagarela, também. Pra vocês, mas pra Deus eu sou um adorador, um exaltador. E glorificador do nome dele. Aleluia. Então, quando o Paulo, pegaram o Paulo e falaram assim, vamos levar ele lá no Aerópago. Aerópago, né? Onde ficavam as tendas dos deuses dele, né? Vários deuses, gente. Era o Aerópago, era assim, ó. Uma praça pública, né? Tipo aquelas igrejinhas. Ali estava o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus Baal. E ali no meio tinha uma igrejinha vazia, que não tinha ninguém, que chamava Deus Desconhecido. E Paulo Oiana, né? Eles perguntam, falando pra Paulo, olha, vamos levar esse tagarela aí. Vamos ver o que ele tá falando. Nós não estamos entendendo o que ele tá falando. Aí, quando eles levaram o Paulo lá no Aerópago, que Paulo viu lá Deus Desconhecido, ele virou pra eles e disse, Senhoras Atenienses, eu vejo que vocês são aceduadamente religiosos, ó. É Paulo falando, viu gente? Não tô falando de vocês aí não, tá? Em nome de Jesus, tá? Senão, mas daí a pouco vai aparecer alguém me criticando aí. Ah, você tá falando da minha religião. Não. É Paulo que falou, Senhores Atenienses, eu vejo que vocês são acentuamente religiosos. Quer dizer, vocês adoram qualquer Deus, adoram qualquer coisa, né? E exatamente esse Deus Desconhecido é que eu vim para falar pra vocês. Que eu vim para ensinar pra vocês. Exatamente esse Deus Desconhecido. E ali ele começou a falar de Jesus, que é um homem que nasceu, foi perseguido até de criança, até a morte, crucificaram ele, e ele é o filho unigênito de Deus, que ele andou sobre o mar, que ele curou o século, que ele ressuscitou os mortos, que era o maior inimigo da morte. E ali muitos se converteram. Muitos se converteram. E Paulo, gente, ele tinha um espinho na carne. Paulo, ele um dia reclamou com Deus, mas Senhor, eu tenho um espinho na carne. Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer, basta eu deixar você vivo. Porque lá no passado, você perseguiu meu povo, você prendiu meu povo, você batia no meu povo, levava em cativo, por causa do meu nome. E agora, Paulo, a minha graça te basta. Basta eu deixar você viver. Mas Senhor, não é o suficiente, Senhor. Eu estou sofrendo muito. Às vezes eu sou preso. Eles me espancam. Me batam. Arrancam meu sangue. Mas Paulo, o seu poder, o meu poder, o meu poder, Deus falando com ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quer dizer, enquanto mais fraco na carne ele está, mais forte ele é. Porque Deus é que está agindo por ele. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Enquanto mais nós sofremos na carne, eu sinto amadoado, triste, acabado, acabunhado, mas a minha mente está em Cristo Jesus. A minha mente está no Pai, no Deus Todo-Poderoso. Mais forte eu estou. Porque aí a carne está enfraquecendo, triste, sente triste. Aí você não almoça, você não janta, você não dorme. Então a carne vai só enfraquecendo. Mas o Espírito Santo de Deus está muito forte dentro de mim. E aí que está o perigo. Se você chegar perto de alguma pessoa que está doente e ela clamar para você, olha, ora por mim, porque eu estou morrendo. e você está cheio do Espírito Santo nesse momento, você pode levantar a mão e orar que aquela pessoa vai ser curada. Se ele estiver morto, ele vai ressuscitar no nome de Jesus. Se ele estiver cego, ele vai voltar a ver. Se ele estiver surdo, ele vai voltar a ouvir. E se ele estiver mudo, ele vai voltar a falar. Porque Deus que nós servimos, ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus passou pelas beiras do mar da Galiléia e todos os doentes enfermos que iam em direção a ele, muitos tocavam só na batina dele, na capa dele que ele usava. Alguns só tocavam e sentiam a cura. Então Deus curava todos de todo tipo de enfermidade. Ah, mas Jesus curava só os canceriosos, só os diabéticos. Não. Todo tipo de enfermidade. A Bíblia revela porque todo tipo de enfermidade era curada por ele naqueles momentos que ele passava ali na beira do mar da Galiléia. E aqueles que eram cadeirados, estavam na cadeia de ordem, não tinham condições de andar, eram aleijados. Eles eram colocados, colocados em certos pontos onde Jesus passava e quando a sombra de Jesus passava nessa pessoa, ele era curado também. Olha o poder de Deus, gente. Até na sombra, né? E quanto mais quando ele toca, quando ele fala, quando ele emite a sua voz e você ouve a voz da Galiléia, imagina só o poder de Deus que ele carregava, que ele carrega, que nós também possamos carregar se nós estivermos segundo a vontade do Pai, do Criador. Nós também podemos sentir esse poder da glória e tocar nas pessoas e as pessoas ser curadas. Então, eu mesmo sou testemunha que eu orei por uma pessoa em 2022, a filha do Sr. Raimundo, lá de Baixa Verde, Vasa de Baixa Verde, lá de Pernambuco, eu orei por ela e ele mesmo testemunhou, foi em 2022, e ele testemunhou esse ano para mim, que ela foi curada de um câncer de mama. E quantas pessoas a gente vê aí morrendo de câncer de mama, gente? Câncer de prós, câncer de mama, câncer de todo tipo, de intestino. Então, quantas pessoas a gente vê? Então, se eu pudesse chegar perto dessa pessoa e levantar a mão e ir curar, era uma maravilha de Deus, era uma maravilha de Deus, mas nem todos, mas Deus, ele envia aquelas pessoas certas por algum motivo, Deus quer falar com a pessoa, Deus quer falar contigo, quer falar com o mundo através do testemunho da pessoa, Deus envia aquela pessoa que realmente é escolhida por ele para chegar até a gente e a gente abençoar ele orando e sendo curado. Isso aí, gente, é Deus que envia, é Deus que escolhe, não sou eu, tá? Então, onde colocar os próprios nossos pés será abençoado, né? A palavra de Deus garante isso. E é abençoado sim, viu, irmão? É abençoado sim. Gente, aqui é Jaguarari, né? Um abraço especial aí para a família do Vandre, né? É do Vandre mesmo, né? Que é daqui de Jaguarari, né? A dona Maria Cisa, dona Maria Cisa, né? Mora aqui em Jaguarari, todos aqui em Jaguarari, gente, um abraço especial, que Deus abençoe todos vocês. Vocês que me acompanham aqui em Jaguarari, se inscrevam no canal aí, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? Que estou passando por aqui agora, nesse momento, exatamente às 11 horas e 15 minutos, tá? 11 horas e 15 minutos. Estou passando aqui no tempo de Jaguarari. Quero deixar um alô especial para todos os meus irmãos daqui, toda a minha galera que acompanha, que Deus abençoe todos, tá? Aqueles que moram fora também, né? As famílias aqui, recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito especial para todos vocês, tá bom? Do canal Viajando Falou Você, porque aqui nós somos uma família abençoada, amém? Que a graça de Deus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, continuando, Jesus, ele veio para salvar. a cura era um complemento, uma demonstração que Deus tinha para mostrar para o mundo que ele era o Filho Unigento dele e que ele tinha poder para curar e para salvar. Porque ele tinha recebido do Pai este poder. E agora, hoje, nós recebemos também. Eu recebo do Pai este poder, você recebe do Pai este poder de cura, este poder de orar e ser curado. Por quê? Porque você está na presença dele. Quando você entra na presença de Deus e se consagra a ele dia e noite na palavra, se consagra em oração, se consagra em jejum, gente, você, ninguém te segura, tá? Mas vai vir crítica? Vai. Alguém vai te jogar a pedra? Vai. Porque a árvore, nós conhecemos ela pelo fruto. Pelo fruto dela, nós conhecemos. Se ela tem bons frutos, ela vai ser apedrejada. vai encontrar muita gente para apedrejar essa árvore porque a árvore boa, ela é apedrejada, que produz frutos bons é apedrejada. Agora, que produz frutos ruins, jamais será apedrejada. Ela é coitada, ela é acofada, ela é cuidada, eles têm cuidado demais com essa árvore. Então, eu quero dizer para vocês que o poder de Deus, ele continua conosco e ele nos deu poder para pisar serpentes campeões, então, nos dando força e poder para curar os enfermos, para repreender os inimigos que estão sobre a vida destes em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja conosco. O poder do Espírito Santo nos guie pelas tuas veredas, pela tua luz, pelo teu caminho, para que muitos que estão me ouvindo agora recebam essa palavra no seu coração, recebam essa palavra e sejam transformados no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é a única que transforma, ela é a única que usada pelo Espírito Santo de Deus, ela é a única que transforma o homem, arranca ele do lixo e se põe ele no luxo. Eu costumo dizer isso, porque Paulo era perseguidor do corpo de Deus. Então ele estava no lixo, né? E Deus pegou ele e transformou ele em salvador do povo de Deus. Para salvar as pessoas, para pregar o evangelho da salvação e para povoar o céu com as tuas palavras. E Jesus deixou esse aviso para nós. Ele fechou esse índio lá em Mateus 28 e 19 e de por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura a tempo e a folha de tempo. Fazer discípulos. Aqueles que clorem, clerem, clorem batizados serão salvos porque eu estarei no meio deles todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então ele prometeu estar conosco todos os dias, todos, não é só um dia, dois não, todos os dias até a consumação do século. O século já consumou para você? Já terminou? Para mim não. Para mim não terminou e eu não sei para onde eu estou, em qual nível que eu estou, mas eu sei que Deus está no controle. Aleluia! Eu sei que Deus está no controle disso aí e nada sairá do controle das mãos dele. Por isso que eu digo que a palavra de Deus nos guia, nos ensina e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Se a estrada é minada, se a estrada é lisa, se ela tem espinhos, mas se ela é boa, se ela é ruim, porque gente, nós confiamos e cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso e assim, crendo, se o mar estiver na sua frente e não abrir, você vai passar por cima dele. Se você não passar por cima, ele vai abrir um caminho para você, dentro do oceano, como ele abriu para aquele povo, 3 milhões, setecentos e dez mil pessoas e através, seguindo aí Moisés. Moisés deu de frente com o mar vermelho e faraó atrás com seus guardas, soldados para destruir o povo de Israel e Moisés questionou a Deus, mas Senhor, e agora? O que eu faço com esse povo? O mar está na minha frente e agora? O que eu faço? E ele já podia ouvir o barulho dos carros de faraó. Deus falou, Moisés, toca na água, meu querido, toca na água. Então, hoje, eu quero dizer para você, pede o toque do Espírito Santo, você tem que tocar no Espírito Santo, é espiritual, é, mas você pode tocar nele e você tocando nele, ele vai abrir o caminho para você sair dessas tempestades que está vindo sobre você, que está tendo hoje e que vai vir muito mais ainda e as tempestades mais pesadas ainda na frente porque o mundo está circulando, ele está fechando o ciclo e nós não temos onde correr, nós não temos onde ir, nós não temos onde buscar a proteção a nos ser em Deus Todo-Poderoso e a única proteção divina, é a única proteção que nos faz andar sobre as rádios do mar, que faz nós passar pelo fogo e não queimar, né, que nós possamos estar no coração da terra, ele vai estar conosco, então, eu quero dizer para vocês que esse Deus, esse Deus que eu apresento para ti, como Paulo apresentou aí, o Deus verdadeiro de Israel que é Jesus Cristo e ali naquela arena, né, do Deus desconhecido, ele pregando o Deus desconhecido, muitos se converteram, muitos se converteram a ponto de trazer seus livros de feitiçarias, né, eles tinham os livros de feitiçaria deles, de enganação, né, e eles disseram o chefe dos feiticeiros, né, dos agueiros, pegou seus livros e levaram e queimaram em praça pública, dizendo que ia seguir o Deus de Paulo, o Deus que Paulo pregou, que morreu e ressuscitou o terceiro dia, que eles não iam mais mexer, não iam praticar feitiçaria, porque tudo aquilo era uma enganação, mas aí levantou, né, levantou, no meio do povo e disse que todos, todos os livros de encantos seriam tragos ali naquela praça e queimados em praça pública, então a palavra de Paulo, a palavra de Paulo, ela foi igual as minhas, as palavras de Paulo, ela foi cheia do Espírito Santo, então a palavra quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela vem de Deus, ela faz um efeito muito grande dentro do coração do homem, seja o homem pecador, seja o homem livre, todo ser humano, quando ouve a palavra de Deus, ele tem que se reverenciar a Deus sempre, porque Deus, ele é um Deus que merece a reverência, a nossa reverência, o nosso cuidado, porque Davi quando foi buscar a Arca da Aliança, ele não teve que ser cuidado, ele não teve a reverência que deveria ter, porque a Arca da Aliança, ela era transportada só pelos levitas, e ela ficou anos e anos nas mãos dos filhos teus, depois foi parar na casa de alguém, lá nos filhos teus, e Davi no seu palácio lembrou da Arca, e ele disse, olha, vamos buscá-la, aí ele pegou um carro virgem, um carro virgem, nunca tinha trabalhado, os animais tudo virgem, e foi buscar a Arca, quer dizer, faltou a reverência, ele tinha que levar os levitas, e mesmo assim, os levitas, tinha que ser consagrados, santificados, porque se tivesse pecado, não morria, e ali ele levou os levitas para servir, lá naquele, ele levou os levitas, para trazer a Arca, melhor, para trazer a Arca, aliás, ele não levou os levitas para trazer a Arca, ele levou o boi, virgem, um carro virgem, e levou a Ayô, seu sobrinho, e também, o Zi, os dois sobrinhos, filho de Abinadab, seus guerreiros, seus comandantes de guerra, dois de confiança dele, levou, então a Ayô vinha atrás, e o Zi vinha, aliás, a Ayô vinha na frente, guiando os bois, e o Zi vinha atrás, quando os bois, tropeçaram na ladeira, e a Arca, balançou para cair, quando ela balançou, para cair, ele segurou a Arca, quando ele encostou a mão na Arca, ele morreu fulminado, aí Davi ficou chateado, deixou a Arca na Cade de Abinadão, ali, e ela ficou três meses ali, e os informantes de Davi, informou para ele, que a Cade de Abinadão, estava sendo abençoada, a casa dele, estava sendo abençoada, a família dele, estava sendo abençoada, o gado, toda a ovelha, estava sendo abençoada, por três meses, que ela ficou nisso, aí agora Davi volta, para buscar a Arca, mas agora ele vai com reverência, eles levam os levitas, lavados, remédios, consagrados, e santificados, para trazer a Arca, eles ganham, trazendo a Arca, e aí ele no meio do caminho, pede para Milka, a esposa dele, que era filha de Saul, o rei que antecipou ele, para fazer uma festa, para o nosso Deus, que a Arca da Aliança, a gente representava a Deus, no Velho Testamento, e ali, então, estava no Novo Testamento, estava no Novo Testamento, que era a Arca de Paulo, mas porém, o povo ainda estava no Velho Testamento, porque ninguém tinha mudado a lei, ninguém tinha trago uma lei, mais poderosa, ninguém tinha feito nenhum sinal, para aquele povo, que tinha uma saída, então o povo ficava preso pela lei, e a lei condena, a lei mata, ela condena, então ali, Paulo, então ali, o Davi, foi informado, que a casa de Albed-Adão, estava abençoada, Davi pegou, seus revistas, foi lá buscar a Arca, e mandou um anúncio, um aviso, para Milka, a esposa dele, para fazer uma festa, para o nosso Deus, que é representada, pela Arca da Aliança, a Arca da Aliança, tinha três objetos dentro, ou melhor, tem ainda, três objetos sagrados dentro, que é a vara de Arão, florescida, uma taça, contendo um aná sagrado, uma taça de ouro, e também, e também, a tábua da lei de Moisés, que Deus mandou Moisés escrever, então, está ali, três objetos sagrados, que representam, a presença de Deus, então, Davi, mandou que Milka, fizesse uma festa, mas Milka, ela fez uma festa, para massagear o ego dela, que ela era filho de Saúl, era esposa de rei, então, ela queria aparecer, com essa festa, nossa, que festa linda, só a Milka sabe fazer, e aí, Davi, veio viajando, dias, mais dias, com a Arca da Aliança, e quando chegou, e nas portões de Jerusalém, que os portões foram se abrindo, Davi, começou a dançar, em volta da Arca, Davi, começou a dançar, em volta da Arca, tirou, coroa de rei, jogou para lá, tirou a roca de rei, jogou para cá, e ficou só com a história sacerdotal, e Milka, negou Davi no seu coração, porque ele fez aquilo, e quando terminou, todo aquele gesto ali, de amor, de carinho, que a nuvem, a chequenade de Deus, estava ali, sobre aquele lugar, derramou bênçãos, derramou unção, derramou cura, e aí Davi, sobe o seu palácio, Milka, nega ele, no coração dela, e diz, Davi, mas que vergonha, o rei nu, diante das esposas, seus súditos, e aí ele diz, olha mulher, o que aconteceu ali, não foi com minha vontade, foi com mera vontade, do Espírito Santo, então, o Espírito Santo de Deus, é que estava fazendo ele, dançar, pular em volta da Arca, não era ele, conta própria, que estava fazendo isso, aí ela negou ele, no coração, e naquela hora, gente, ela foi maldiçoada, por Deus, e ela ficou estéria, ela não, morreu sem dar, nenhum valente aí, para ninguém, né, morreu sem dar, nenhum filho, para ninguém, nem para Davi, nem para homem nenhum, então, Deus fechou a madre dela, e a mulher que não dava filho, no Velho Testamento, gente, você vai lá, e no livro de Levítico, né, eu às vezes, costumo falar, que era muito machista, mas não é, é o poder de Deus, né, não é que o livro, é machista, é o poder de Deus, e aí, você vai lá, que mulher, que não dava filho, era considerada amaldiçoada, e toda mulher, queria dar um filho, para ser o filho do Messias, para ser o filho de, para ser a mãe do Messias, a mãe de Jesus, mas só que, ela foi amaldiçoada ali, e a madre dela, foi fechada, e ela nunca mais, deu filho a homem, nenhum, e sendo assim, ela morreu sem filhos, né, então, nós não devemos, nós, nós não devemos negar, as pessoas, porque elas fazem isso, ou aquilo, nós devemos sim, orar, interceder, buscar, pedir a Deus, para abrir os nossos olhos espirituais, para entendermos, a vontade de Deus, né, essa é a verdade, viu, então, eu quero deixar aí, essa palavra de Deus, eu quero dizer para vocês, que a palavra de Deus, gente, ela não tem religião, ela tem, ou tem, glória de Deus, bom, então, eu quero deixar aí, um abraço especial, né, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e, nós passamos por Jaguarari, saímos de 18, bom fim, passamos por Jaguarari, essa BR, que é a 407, né, nós já estamos, quase chegando aqui, em Maçaroca, Maçaroca, gente, é o nome do lugar, aqui na frente, e eu vou almoçar lá, né, como da outra vez, que a comida ali, é muito boa, tá, um abraço especial, aí, para todos, no restaurante aí, em Maçaroca, daqui para lá, direita, em frente ao posto, comida maravilhosa, é boa, então, eu quero deixar, uma lua especial, aí, então, meus irmãos, a palavra de Deus, é essa, né, vou encerrar por aqui, tá, que Deus abençoe a cada um de vocês, para que vocês entendam, que Deus, ele usa, nós, para pregarmos o evangelho, puro e genuíno, para que aquele que ouve, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, João 10, 10, fala assim, eu lhe vim para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vidas, e vida em abundância, né, então, Jesus é vida, Jesus é poder, Jesus é glória, Jesus é pai, Jesus também é o filho, amém, um abraço especial, para todos vocês aí, tá, um abraço especial, para o Carlos Antônio, aí de Pedra Azul, mas mora lá em Butantan, São Paulo, né, um abraço especial, para ele, que Deus abençoe, viu, meu irmão, o Cícero Mendes, é Moraes, né, ele é de Aurora, lá no Ceará, mas mora em Mauá, São Paulo, é, o aniversário dele, vai ser dia 24, né, melhor, o aniversário da esposa dele, vai ser dia 24, né, 24, 11, essa semana, né, um abraço especial, aí, para o meu amigo, Cícero Moraes, e parabéns, pela tua esposa, aí, pelo aniversário dela, viu, meu irmão, que a graça de Deus, esteja no coração dela, né, a Dona Maria, né, um abraço, Dona Maria, que Deus abençoe, meus parabéns, antecipadamente, e com todo respeito, tá, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, que a senhora consiga, aí, alcançar, a misericórdia de Deus, através de orações, e jejum, tá, bem, um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, eu quero também, deixar um abraço, aqui, para o Alexandre Cruz, né, da Silva, ele mora em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele é amigo do Elias Santos, o Elias Santos, quem, é, recomendou ele, aí, no meu canal, né, Viajando Falou Você, muito obrigado, Elias, muito obrigado, aí, meu querido, do Alexandre Cruz, Deus abençoe vocês, estamos juntos, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, também, com o João Gomes, né, de Solané, na Paraíba, alô você, João Gomes, um abraço especial, para ele, e um abraço especial, também, para, um abraço especial, para, o João Gomes, gente, lá de Solané, na Paraíba, um abraço especial, para ele, ele mora em São Paulo, tá, que a graça de Deus, esteja no coração dele, em nome de Jesus, com toda a sua família, tá, o Juscelio, né, Juscelio Xavier dos Santos, ele é de Cajazeiras, na Paraíba, mas mora em Itapevir, em São Paulo, um abraço especial, para ele, para toda a família, que Deus abençoe você, meu irmão, seja bem-vindo ao meu canal, estamos juntos, porque juntos, somos mais fortes, em Cristo, Jesus. Olha aí, olha, agora está até verdinho, mês passado, eu vim aqui, estava mais seco, né, agora não, agora está mais verde, tem umas flores, né, graças a Deus, é o sertão, bravo, né, o sertão, são montanhas, né, segura, então, eu quero deixar aí, um alô também, para o Santo Figueiredo de BH, tá, Deus abençoe, meu irmão Sandro, que a graça de Deus, esteja contigo, meu irmão, abençoa ele, abençoa o esposo dele, abençoa o filho, abençoa toda a família, em nome de Jesus, e o Paulo, o Paulo Miranda, de planta do Espírito Santo, um abraço especial para ele, que Deus ilumine a vida dele, proteja, e guarde, e Deus não, eu quero, deixar um abraço também, para o Amaurício, Amaurício vai de Ribeirão das Neves, um abraço, para o Edson de BH, um abraço especial, que Deus abençoe, o Damião de Rui de Ramos, e a Simone, Deus abençoe, esse casal maravilhoso, que está sempre junto comigo aí, e a graça de Deus, esteja contigo, meu irmão, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e exatamente aqui, a caminho de Petrolina, estou lembrando de você, quero desejar o meu carinho, o meu abraço para você, tá bom, Deus abençoe você, meu querido, o Paulo Deneza, gente, ele é da Bahia também, Nova Cana, mas mora em São Paulo, um abraço especial para o Paulo Deneza, o Edson de União dos Comares, o Edson de União dos Comares, mora em São Paulo, e eu quero deixar um aluno especial para ele, para a Érica, sua filha de 7 anos, e a sua esposa, um abraço especial para todos vocês, com tanto respeito, com muito carinho, e muito amor, um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês sejam iluminados, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui é a BR-407, a sentida Petrolina, de Juazeira Petrolina, né, nós estamos aqui, Juazeira não, de Senhor do Bom Fim, a Petrolina, tá, vocês vão vendo aí, lá atrás tinha um pessoal, vou sentar na estrada, eu não falei nada, porque eu estava pregando o Evangelho, né, então, eu quero deixar aí, essas palavras de Deus, que ela desça no coração, de cada um de vocês, para que vocês sejam, revestidos da glória de Deus, e caminhem, na presença dele, em nome de Jesus, tá bom? O Ronaldo Alves, né, de Guarulhos, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, Deus abençoe o esposo dele, a Rosana, a sua cunhada, Roberta, né, também, e ele é aniversário de hoje, Senhor também, esse mês, né, de novembro, Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus, tá? O Fernando Santos, também, mora lá em Vitória, no Espírito Santo, um abraço especial para ele, que ele fez aniversário, dia 16 de semana, que a graça de Deus seja contigo, irmão, ele é filho do Zenaide, lá de Apuco, o, a Maria Morena, também de Aracaju, um abraço, um abraço especial para o José Américo, José Américo mora no Rio, né, e ele, a luz irmã dele, e a outra irmã dele, a Maria, a Maria Morena, ela mora em Aracaju, e quero deixar um alô aí, para todos, da família do José Américo, né, a esposa, os filhos, os pais, o padrasto, a mãe, toda a família aí, que mora em Aracaju, a estância, Deus abençoe a todos vocês, tá, um abraço especial, do canal, que viajando, falou você, o, o, o Geovane, né, de Aracaju, manda um abraço especial aí, para todo o grupo aí, de caminhoneiros, da Rota 116, né, Rota 116, que Deus abençoe a ele, e abençoe a todos, em nome de Jesus, tá, que graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, Jesus, que diz os céus, e até, para ele toda a honra, e toda a glória, né, amém, então, gente, eu quero deixar um abraço especial também, para o Nivaldo de Jequié, tá, ô Nivaldo, um abraço, viu, que o Deus abençoe a você, e, e, hoje é dia 20, gente, hoje é dia de aniversário da, de Natanael, lá de Lauro de Freita, ô Nathanael, hoje é seu dia, viu, meu querido, parabéns aí, pelo seu aniversário, que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, tá, que essa data de hoje, aí, repito, por muito, muitos anos, na tua vida, no nome de Jesus, amém, Natanael, Lauro de Freita, e dia 24, é aniversário da nossa, querida amiga Raquel, né, ela é esposa do nosso amigo Nivaldo, que Deus abençoe a vida dela, parabéns, que essa data, repito, por muito, muitos anos, em nome de Jesus, e, é, 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 gente, eu tô gripando, tá, esse ar-condicionado, mas, tem jeito, tem que usar, tá quente, e, dia 28, é a Rafaela, neta da dona Raquel, esposa do nosso amigo, Nivaldo, que é, abraço Raquel, abraço, abraço, e pra senhora também, abraço pra todos vocês aí, tá, e que Deus possa iluminar, abençoar, iluminar, a cada um, pra poder que é, no nome de Jesus, amém, hoje, nós estamos quase chegando aqui, em Maçaroca, né, aí eu vou parar ali, pra almoçar, e aí eu vou cortar o vídeo, aí depois eu começo outro, tá bom, então eu quero deixar aí, pra vocês, esse vídeo, né, se, 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 o coração de cada um, brumadinho, eu o coração de brumadinho, é, gente, o tempo mudou, pra chuva, mas não choveu não, tá, olha aí como é que tá mais verdinho, gente, olha, a, 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 a Jurema, né, é Jurema, o nome dessas plantas, né, ai, buraco, é Jurema, o nome dessas plantas, ela, agora, tá toda, ela, ela, ela é, ela é uma árvore certíssima, para esse creme aqui, né, ela, só tem mais espinho, Jurema, ela tava só, aquele gás seco, só coivado, né, agora, já está se revestindo, novamente, aleluia, glória a Deus, eu, gente, tem um irmão ali, eu quero deixar um abraço pra ele, Tiago, Tiago tava trabalhando comigo, né, de ajudante, ela tava descarregando ali, e ele, e ele tava desviado, né, da presença de Deus, comecei a conversar com ele da outra vez, que nós trabalhamos juntos, agora, eu conversei com ele de novo, aí ele, eu comecei a ouvir, e hoje, eu trabalhei com ele de novo, aí ele, eu fiquei mais maravilhado, porque ele tá seguindo a palavra de Deus, ele tá buscando a palavra de Deus, ele tá buscando o poder de Deus, tá, então, eu fiquei muito feliz, muito alegre mesmo, por ele estar nesse caminho, porque, o homem, gente, tem que estar no caminho do Senhor, porque ele não está no caminho do Senhor, já sofre, né, aí, quando ele está no caminho do Senhor, o Senhor cuida, irriga, cuida, ele cuida no mínimo dos detalhes, tá, Deus cuida no mínimo dos detalhes, do seu servo, do seu filho, eu quero agradecer a Deus, por tudo isso, e deixar o meu abraço também, aí, para o Valdir, lá de Brumado, né, o Valdir, lá de Brumado, gente, alô você, Valdir, um abraço, meu irmão, Valdir, ele se converteu também, através de mim, gente, e esse menino aí, que trabalhou comigo hoje, o Tiago, ele, da outra vez, eu peguei o evangelho pra ele, agora hoje, já tava na casa do irmão lá, já acertando, o irmão, trouxe ele cá, pra trabalhar comigo, e dizer que ia voltar lá pra roça de novo, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas, a ilha glória, a ilha glória, a ilha glória, pra sempre, amém. Olha aí que reta, gente, olha aí, a ilha glória, pois é, meus irmãos, é, teve um, ah é, eu quero deixar um abraço também, gente, para, eu já mandei um abraço para o Ed, né, lá de União dos Palmares, mas mora em, em São Paulo, também quero deixar um abraço especial, e para o Domício Pinto, lá de Santana do Ipanema, um abraço especial pra você, meu querido, ele é um testemunho vivo, que Deus trabalha, né, porque ele que mandava, hoje ele anda aí, ó, nem que seja escorando, mas ele anda, né, que Deus abençoe a vida dele, que a graça de Deus esteja no coração, em nome de Jesus, porque o Domício Pinto, gente, ele, ele sofreu três ABC, e ele tem sequelas, né, sequelas, é, tem mais, mais, mais silício aí na frente, parecida, ele ficou com muito, várias sequelas, né, sequelas no andar, no falar, mas ele, ele não desiste de servir a Deus, isso aí que dá força pra ele, então eu quero glorificar o nome do Senhor, sobre a vida dele, né, porque ele sendo aí um homem, pecador, mas Deus tem misericórdia da vida dele, né, ele, a irmã dele cuida dele, cuida do outro irmão também, que o seu filho vai vencer, cuida de todos, né, mas Deus tá cuidando de tudo, e de todos também, tá bom? então eu quero deixar aí um abraço especial pra ele, o Domício, eu quero deixar um abraço especial também para, Sandro, é, nossa, tô cansado aí, tô trabalhando, o, o Frank Sinatra, Frank Sinatra, quero deixar um abraço pro Frank Sinatra, que ele é lá de Palmeiras dos Líneos, ele vem de lá agora essa semana, né, um abraço especial pra ele, pra esposa dele, pra toda a sua família, e, um abraço especial também para o Frank Alves, Frank Alves é daqui de, pra Bahia, né, ele é de, ele é de, Ribeiro do Pombal, mas porém mora em São Paulo, né, o Frank, ele mora, ele é de Ribeiro do Pombal, mas mora em São Paulo, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe a vida dele, nós estamos juntos aí, meu Frank, que a graça de Deus esteja contigo, um, então, quero deixar esse abraço aí, um alô pra vocês, pra que vocês possam aí, estar sempre junto comigo, tá, e, e eu quero pedir a vocês aí, que não esqueçam, viu gente, se inscrever, e deixar o like, tá, eu tava olhando, gente, no, 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 no YouTube, é, 31%, 31%, só, que está dando like, dando like, assistindo o vídeo todo, 31%, só que tá, é, é, curtindo meus vídeos, e, assistindo, e, e, arrumando ele pra ir, e arrumando ele, 31%, só que assiste meus vídeos, e deixa aí o, o like, e, comenta, e assiste até o fim, agora, 60, 69%, não está inscrito, e outra coisa, né, não está inscrito, isso aí que me deixou bem encucado, tá, 31% está inscrito, 69% não inscrito, olha, então, vamos se inscrever, fazer inscrição, vamos aí, deixar o like, vamos comentar, vamos, primeira coisa, gente, vocês fazem a inscrição, tá, primeira coisa, vocês fazem a inscrição, deixa o like, e aí, depois o comentário, fica a critério, né, não tem problema, tá bom, eu conto com vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, e nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém, é isso aí, gente, eu estou num para e sigo aqui, né, daqui a pouco vai começar a andar, esse, eles estão arrumando aí, arrumando aí a pista, né, já começou a andar, estão arrumando aqui a BR, também fazendo remenda, né, dos buracos, né, da outra vez que eu vim aqui, eu, eu peguei três, três para e sigo, né, agora eu peguei, não parei nenhum não, só vim parar nesse, mas tem obra lá para trás também, agora é bom fazer o remendo bem feito, gente, para não precisar de fazer de novo, né, é um transtorno danado, né, mão de obra, sofrimento, né, aí, eles estão raspando, né, com a máquina, e preenchendo, olha aí, a máquina que raspa, né, e ali pode aproveitar aquele asfalto, livre, gente, então, gente, eu quero deixar um abraço especial aí também, para o Agilso de Olhos d'Água das Flores, na Amor em São Paulo, um abraço especial para ele, um abraço especial para o Frank Sinatra, Frank Alves, um abraço especial para o Domício Santana, o Érico Rocha, gente, e a Cícero, um abraço especial para esse casal que sumiu, né, o Érico, um abraço, viu, Deus te abençoe, meu irmão, conseguiu vender o apartamento aí, como é que está o andamento aí, eu estava anunciando, gente, o apartamento dele aqui, eu vou parar de anunciar, porque eu acho que ele vendeu, tá, ele havia falado para mim que estava só esperando um moço acertar os negócios lá, porque já estava tudo já confirmado, então, quero pedir a Deus que abençoe a vida do Cícero, abençoe a vida da esposa dele, de toda a família, e que ele realiza o seu sonho, né, de voltar para a Piraca e montar um comércio pleno, Cícero, boa sorte, tá, que Deus possa te abençoar infinitamente, em nome de Jesus, tá, Glória a Deus, aleluia, e, também, eu quero deixar um alô especial, também, para o Manelzinho, Novo Cruzeiro, um abraço especial para ele, o Carlos, para o Carlos também, de, de Itaipé, um abraço especial para ele, para o Wilson e o, e o, o Elton também, o Wilson e o Elton, Novo Cruzeiro também, um abraço especial para eles, Deus abençoe a cada um de vocês, né, e que a graça de Deus alcança cada um, em nome de Jesus, tá, bom, eu quero, é, agradecer a Deus, tudo que tenha feito, né, gente, na minha vida, na vida de vocês, tá, a proteção divina que ele tem nos dado, né, o prazer de estar rodando aqui também, outra coisa que a gente tem que, agradecer ao Deus Todo-Poderoso, ele é responsável aí, né, por toda, por todos os acontecimentos na face da terra, e por tudo, né, ele é responsável, então, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque Senhor tem me honrado todos os dias da nossa vida, e abençoa cada um que está me ouvindo, cada um que está me assistindo, que a tua presença vá de encontro ao coração deles, e que eles sejam revertidos da tua glória, em nome de Jesus, tá, bem, um abraço, e eu vou deixar chegar numa saroca, pra me terminar esse vídeo, né, que eu saí do Senhor do Bompim, passei ali por, passei ali por, nossa, eu estou esquecido hoje, é porque eu estou com sono, gente, cansado, eu vou dar uma parada de palmoção, eu vou dar uma cochilada, né, cheguei tarde ontem, dormi pouco, né, é, nossa, falei o nome do lugar, Jaguarari, né, saí do Senhor do Bompim, passei pro Jaguarari, agora, estou quase chegando aqui em Massaroca, Massaroca é o nome do lugar aqui, viu gente, Massaroca, aí é o lugar de almoçar, né, que eu vou almoçar, uma comidinha caseira, gente, filé, tá, e barato, viu, vou comer uma comidinha caseira agora, em nome de Jesus, e tirar ali uma meia hora de sono, né, afinal que, afinal que está pegando, né, pior que eu estou até embolando aqui, tá, mas, Deus está no controle, mas, eu sei gente, porque eu tomei um, um comprimido, um simigrip, né, que a nariz estava escorrendo muito, estava espinhando demais, e a garganta está ruim ainda, aí eu tomei um simigrip, o simigrip, ele é anti, ele é anti alérgico, e ele provoca sono, né, por isso que deu essa moleza no corpo, né, tá, se sentindo um pouco mole, cansado, é por isso, tá, mas, nada melhor do que dormir uma meia hora livre, melhora tudo, não é mesmo, aí eu vou chegar em Petrolina lá, fazer essa entrega e voltar no rato, se Deus quiser, e Deus abençoe a vida do nosso amigo Tiago, lá em Petrolina, a dona Maria Pedrosa, aqui de Petrolina, 93 anos, uma adoradora ao Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer a Deus primeiramente, e desejar aí um, uma boa tarde para a senhora, a dona Maria Pedrosa, que Deus abençoe a vida da senhora, que o Espírito Santo de Deus ilumina a vida da senhora, e toda a sua família, em nome de Jesus, e muito obrigado também dos filhos que se inscreveram no meu canal, um abraço especial para todos vocês, o Fernando, esqueci o nome da filha dela também que escreveu, e o Evaldo Benício, que é seu sobrinho que mora em São Paulo, Evaldo, um abraço, um abraço para sua tia Maria Pedrosa, aqui em Petrolina também, Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe a sua vida, e toda a família, em nome de Jesus também, e eu quero deixar também um abraço especial, para o Johnny Dubá e a sua filha, a sua filha hoje, eu vi um comentário dela aqui no canal, um abraço especial, muito obrigado, e Júlia, Júlia é o nome dela, um abraço especial para ela, um abraço especial para o Johnny, lá de Irará, na Bahia, mas mora em, mora em Americanópolis, São Paulo, tá gente, um abraço especial para o nosso amigo, irmão aí, o Johnny Dubá, né, Johnny Dubá, lá de Irará, na Bahia, mas mora em Americanópolis, São Paulo, um abraço especial para ele, para toda a sua galera, toda a sua família, em nome de Jesus, bem? é gente, é mariçoca, é maçaroca, é maçaroca, aí estou chegando, já ia falar, já está demorando demais, legal, porque eu cansar, estou tomando frente, tomando conta, mas já está chegando, maçaroca, maçaroca, é o que liga, né, maçaroca, eu vou almoçar agora aqui, e aí vou finalizar esse vídeo aqui, e mais tarde, eu vou estar fazendo mais um vídeo aí, tá, e a palavra de Deus vai ser pregada, viu, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar para vocês, tá, aquilo que o Espírito, o Espírito Santo de Deus, tocar na minha alma, no meu espírito, eu vou falar para vocês, tá bom, porque existe um rei na Bíblia que pediu o profeta para fazer um levantamento com Deus, se ele ia ganhar a guerra, aí o profeta às vezes dizia, olha, pode ir que a guerra é sua, você vai ganhar ela, mas ele vai ferir fulano, né, e aí esse rei mandou o profeta, pediu o profeta para fazer essa verificação, né, e o profeta falou assim, olha, rei, não vai não, porque Deus vai te entregar na mão dos inimigos, se você for, espera e não vá, aí ele ficou furioso com o profeta, né, ficou furioso, mas por que Deus vai destruir o seu, eu, né, sou servo dele e tudo mais, mas aí meus irmãos, o rei foi, o rei acaba, né, o rei acaba, e quando ele foi, o inimigo atirou uma flecha, e essa flecha, ela entrou, ela atravessou a junta da, do culete, né, que protegia o corpo dele, e atingiu ele, eles levaram ele de pressa, colocaram ele em cima do carro de guerra, né, e levou, né, mas só que ele morreu no meio do caminho, ele não resistiu a pedido e morreu, então, quer dizer, o profeta disse que é para ele não ir, né, e ele foi, ele desobedeceu o profeta, e desobedeceu a Deus, então, por isso que eu falo com vocês, nós não devemos desobedecer a Deus, se é Deus que falou, gente, vamos ficar, não vamos fazer nada, vamos ficar na minha, vamos ficar quietos, tá, porque a desobediência leva a morte, e o rei morreu porque desobedeceu a Deus, tá bem? Adão também perdeu a presença de Deus, porque desobedeceu a Deus, Deus falou para ele, para não comer do fruto do conhecimento, e ele comeu, então, é desobediência leva a morte, tá bom? Um abraço especial para vocês, que Deus abençoe a cada um, e vamos finalizar aqui, tá, que eu vou almoçar ali, se vocês estivessem aqui, né, a gente ia convidar vocês para almoçar, mas como não está, eu vou almoçar só eu e Deus, né, e meus companheiros que estiverem lá, e que a graça de Deus alcança a sua vida, a vida de toda a família, e poder que é no nome de Jesus, nós somos uma família em Cristo, e nos amamos uns aos outros, segundo o mandamento do Senhor, amém? Um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo.